E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós, obra que foi editada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos recomeçar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 43 cujo título é Em Conversação. Então o André Luiz no programa passado foi procurar o Tobias porque ele estava querendo se candidatar para a frente defensiva de nosso lar. Vamos dizer FDNL. E o Tobias diz para ele que ele não se precipitasse não. Por quê? Por além dele ser novato no trabalho no mundo espiritual, apesar de toda sua boa vontade, ele ainda não tinha experiência necessária para desenvolver essa tarefa defensiva. E que outra coisa ia acontecer, já que o governador ele pediu que convocou 30 mil trabalhadores para trabalhar nessa frente e ia haver desfalque em outros setores lá do Ministério da Regeneração. Porque é esse ministério que vai fornecer os trabalhadores para essa frente defensiva. Por quê? São espíritos que ainda trazem, vamos dizer assim, muitas dimensões humanas, no caso das nossas qualidades e nossos defeitos. Então todos os ministérios iriam trabalhar com certeza. O trabalho ia aumentar para todo mundo. Mas faz sentido o governador escolher justamente aqueles que já trabalham mais diretamente com os encarnados, com aqueles que estão abrigados no umbral, vamos assim dizer. Faz muito mais sentido essa escolha. Então, mas então ele ficou afoito e quis se candidatar. E o Tobias diz para ele que ele não se precipitasse, que iria, né, iriam ficar desfalcados certos setores e também, imagina, né, o lugar onde ele está começando o seu trabalho, que são as câmaras de retificação, o trabalho iria aumentar muito, porque alguns mais experientes das câmaras iriam para a frente defensiva e ia ficar desfalcado. Então a gente viu isso no último, no último programa nós conversamos sobre isso. E agora, é, vamos ver o que que a conversa vai continuar, do Tobias com o André Luiz, né. Lembrando que o Tobias é aquele senhor que o André Luiz foi visitar, né, a família e já estava sendo preparado para o que vai acontecer agora no último capítulo, no penúltimo e no último capítulo. É, o Tobias era o senhor que mora com a Luciana e com a Dona Ilda, com a primeira esposa e com a segunda esposa, né. Então, lembrando que o Tobias é esse senhor que agora, né, que mora lá no Ministério da Regeneração e agora está conversando com o André Luiz, é uma pessoa bastante experiente. E aí vai, a conversa vai continuar. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro, né, o Tobias, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará um enorme bem. Quer dizer, então, além das tarefas que ele realiza nas câmeras de edificação, ele vai fazer um curso sobre o medo. Agora, isso aqui é uma coisa tão importante da gente observar. Esse livro, né, esse nosso lá, ele foi lançado em 1900 e na década de 40, né, ele foi editado, eu acho, se eu não me engano, em 44. Isso, 44. Ninguém, ninguém falava nessa época sobre a inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? É você saber, né, quando uma pessoa é dita, ah, fulano tem um I, é, porque tem o QI, né, mas tem um I, é, muito adiantado, né, muito avançado, muito equilibrado, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele sabe administrar suas emoções, mas ninguém falava isso e nem dava importância nessa época, na década de 40. E hoje, né, isso já é uma coisa muito importante para todos aqueles que buscam empregos, as avaliações hoje em dia não passam somente pela, pela inteligência intelectual, vamos dizer assim, né, mas também pela emocional, porque o que que adianta você contratar uma pessoa para trabalhar com você, que seja muito inteligente, mas dependendo do setor, ela não, né, ela não, ela é introvertida, ou ela é muito mal humorada, dependendo do setor, as emoções que ela demonstra servem ou não servem para determinada tarefa. Se tornando às vezes até violento, né? É, então, então, já nessa época, olha só, né, como é, a gente vê que tudo, tudo de bom vem do mundo espiritual superior para nós, né? A gente vai recebendo de acordo com a vontade de Jesus, ele vai enviando para a terra novos instrumentos, novas, é, qualificações, novos aprendizados, aos pouquinhos. Então, a gente vê que mil, na década de, década de 40, quando o André Luiz nos transmite isso, lá no nosso lar, o governador já tinha essa preocupação com as emoções das pessoas. E com certeza, o André Luiz está sendo matriculado aqui na escola contra o medo, porque, é, em, a gente vai ver em obras subsequentes, ele com incursão em equipes, incursão em regiões de trevas. Exemplo, claro, disso é no livro Libertação. Por exemplo, que ele vai com o Gúbio e o Eloy. Mas bem depois. Bem depois. Então, mas aí eu preparo, porque a escola contra o medo, não que ele seja um covarde, não é isso, mas é aquilo que ele ainda não tinha condições de presenciar, que é o que ele vai ver lá na colônia, que ele dá o título de Cidade Estranha, o capítulo do livro Libertação. Por exemplo, em outros setores de trabalho também, incursão nas trevas, livro Obreus da Vida Eterna, em que a irmã Zenóbia, que dirige um posto de socorro volante, faz uma incursão nas trevas, ele vê várias situações. No livro No Mundo Maior. Ah, No Mundo Maior tem um problema. No Mundo Maior, ele quer ir nas cavernas, que são os espíritos mais endurecidos. E aí, a Cipriana diz pra ele. A irmã Cipriana, que tá chefiando a caravana, ó, você lá. Por enquanto. Ela fala o termo por enquanto. Então, tudo são etapas de trabalho que tem que ser seguida. É a chamada disciplina que tem no mundo, na vida real, que nós muitas vezes não gostamos aqui. E essa questão do medo. Essa matrícula na escola contra o medo, a gente tem que começar a cultivar essa escola dentro de nós, já. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Diz uma frase, né? É. Muito inteligente. Porque nós, a vida é uma continuidade. No corpo, nós estamos aqui no aprendizado. Então, essa questão do medo. A gente pode falar um pouquinho sobre o medo, numa página do livro Fonte Viva, em que o Emmanuel comenta um trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus conta a parábola dos talentos, em que um daqueles escondeu seu talento com medo de o talento ser gasto. Ele não queria gastar o talento que ele recebeu e foi punido por isso. Então, é o servo negligente, né? Que atribui o medo à causa do insucesso em que se desfelicita. E aí o Emmanuel vem discorrendo, falando da nossa ociosidade, muitas vezes, a que nós recolhemos, nos recolhemos, alegando o medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, o medo de desapontar, o medo da incompreensão, o medo da dor, o medo da alegria. E aí ele diz que a gente alcança o fim da encarnação como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte, e na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Aí ele termina assim. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contras entre o servo e o Senhor, na parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Deve ter uma disciplina nesse curso, que deve ser justamente essa que o Marco leu. Quando a gente usa o medo como desculpa pra nossa preguiça. Deve ter uma matéria que deve mostrar assim, deve mostrar pra eles, no caso, né, pra quem participou do curso, a pessoa saber detectar quando realmente é medo e quando realmente a gente também usa o medo como desculpa pra nossa inércia, né, essa vontade de não fazer nada, ficar deitada. Não pode confundir o medo, a falta de medo com irresponsabilidade, uma coisa é diferente da outra, né? É, se é um curso, deve ter muitas disciplinas que envolvam esse tema. E aí, né, vamos continuar a leitura. Nós estamos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo parágrafo. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lízias, que integrara na festa a deputação, quer dizer, a representação do Ministério do Auxílio. Lembrando que o André Luiz, ele foi albergado na casa do Lízias, da dona Laura, que é, essa casa fica no Ministério do Auxílio. Então, o Lízias, né, que acabou se encontrando com ele lá nessa festa, onde ouviram as palavras do governador. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lízias para gozar de palestra mais íntima, porque, realmente, intimidade maior ele tem com Lízias e com a família do Lízias em nosso lar. O Tobias é um amigo de trabalho, é alguém que o convidou, não é, por educação e também por instrução, mesmo sem ele saber, convidou para visitar a casa dele, mas ele tem mais intimidade com o Lízias. E aí, o Lízias diz para ele, conhece você, indagou o Lízias, o ministro Benevenuto, aqui na regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia, né? Então, o Lízias perguntou para o André Luiz, você já conhece o ministro Benevenuto? Ele é aqui, ele é o ministro da regeneração, ele chegou anteontem da Polônia. E aí... Lembrando que a Polônia foi onde iniciou-se oficialmente, vamos dizer, a Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de setembro de 1939, foi onde as tropas nazistas invadiram a Polônia. Foi a data que as tropas nazistas invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra. Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lízias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Então, é um amigo do Lízias, não é um amigo mais íntimo. De antes, a gente pode desconfiar. É o Benevoluto. Não, eu estou falando assim, nós podemos desconfiar, não está dizendo aqui, porque pelo dizer, até eu falei assim, já eu conhecia, tem uma honra de incluí-lo nas minhas relações pessoais. O Benevoluto, o Lízias, tem a honra de... Isso, das minhas relações pessoais, do Lízias, né, relações dele, tem a honra de incluí-lo. Pelo menos a gente acha que o André Luiz está retornando ao nosso lar. Mas é aqui, ele não está falando do André Luiz, está falando do ministro. Eu sei, Tereza, eu estou dizendo que ele já conhecia o Lízias de antes, eu estou dizendo de outra vez. Ah, sim, é, porque, ah, sim. Tá, não está, porque é, quando ele diz aqui, há muito que tem a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Não me fiz entender direito, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você tem a honra de incluir alguém no círculo, no seu círculo pessoal, ele acabou de chegar no nosso lar, a gente pode desconfiar que ele já conhecia o Lízias. Sim, isso sim. É porque muitas vezes, pela caridade, né, a gente não é relembrado do, da, da última existência, da última passagem. Sim, para não constranger. Porque tem, não constranger, por enquanto, porque depois, futuramente, com conhecimento, a gente vai ter o conhecimento. Amadurecimento. Amadurecimento do Espírito, né? É. Então, o Lízias disse para o André Luiz, vamos lá que eu vou te apresentar, porque esse ministro, ele agora faz parte do meu círculo pessoal. Daí, há momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Lembrando, né, que esses salões verdes foram todos criados pela ministra veneranda. E, ao que parece, todos os ministros da regeneração têm um salão para eles. E o governador também tem um salão para ele, quando ele vai lá no, quando ele vai lá visitar o ministério da regeneração. E ela, a gente já estudou que o salão verde do governador, ele é decorado de maneira helênica, porque o governador, por algum motivo, deve ter vivido na Grécia, traz boas lembranças da Grécia. Porque, às vezes, a gente brinca assim, quando a gente gosta muito do lugar, mesmo sem ter conhecido, talvez experiências muito boas nesse lugar. E lugares que a gente só de ouvir falar o nome não gosta, rejeita, provavelmente, se a gente nunca viveu lá, né, se encarnação nem nunca foi lá, como é que, por que que rejeita? Porque são, não é, são lugares que talvez as nossas experiências passadas não foram muito boas, não é? Por espírito já esclarecido, como governador, né, já um espírito superior, ele pode trazer lembranças de, às vezes, até de alguma situação na Grécia que ele tenha sofrido no sentido martírio, alguma coisa. Porque o Emmanuel, por exemplo, é, o Chico relata que gostava de aparecer com a, com a, com a indumentária da toga de senador, quando ele negou Jesus. Pra lembrar ele, né? Pra lembrar ele sempre, né? Pode ser, porque alguma coisa existe. No nosso caso, como a Tereza falou, já não é bem assim, né? Coisa que eu sofri, eu quero esquecer. E deixa pra lá. Deixa pra lá. Por enquanto, por enquanto é assim, né? Por enquanto é assim. E esse, lembrando que esses salões verdes, eles são verdadeiras salas de aula. Eles foram criados nesse intuito. Na realidade, esses salões não foram criados pela Veneranda, pra jogar bola, jogar carta, conversar, conversa fura, fiada, né? Que é o que a gente adora. Eles já passaram no mundo espiritual superior, esse tipo de descanso não existe. É porque a gente já traz pra nossa, nosso bom gosto ainda, né? É, olha. Quando ele fala, eu lembro quando eu li, eu tava lendo aqui, quando eu li esse livro a primeira vez, da festa que, é, depois da palestra, né? Ele fala assim das pessoas continuarem em clima festivo, eu já pensei salgadinho. É, lógico. E suco, alguma coisa ali. Mas não é isso, isso não tem. Não, eles já, pra eles, ele já tem uma nova noção, uma, uma diferente nova noção do que é divertir-se. Pra gente, ainda não, não é? Então, os espíritos superiores nos informam que quando os espíritos, no caso deles, né? Superiores, tiram descanso, é só trocar de tarefa. Não é ficar sem fazer nada. O nosso descanso, qual é? Deitar numa rede, uma água de coco e esquecer que o mundo existe. Em frente a uma praia bem distante de todo mundo, sozinho, isolado. Eles não. Pra eles, o descanso é trocar de tarefa. É ir fazer um curso, é estudar, imagina. Olha só como a gente ainda tá longe dessa, desse desenvolvimento, meu Deus. Continuando. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lízias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. Então, a gente vê o tempo todo, né? Muita simpatia, a gente não tá acostumado a isso, nem a receber e nem a dar, porque não nos enganemos, né? Tem hora que a gente é muito antipático, porque a gente só vê o defeito no outro. A gente tem hora que também não tá com essas cortesias todas. A gente sabe disso, né? Nós temos momentos. Lá em nosso lar, ao que parece, isso é uma regra, não é? Pra você ser um habitante, trabalhador de nosso lar, você tem que se esforçar ao máximo pra ter boa vontade, simpatia, gentileza pra com todos, não é? Pra com todos. Até aqueles que chegam nas câmaras, a gente viu, né? No começo do livro, o quanto a Narcisa, ela é carinhosa, ela é simpática, ela é gentil. O tom, a gente vê pelo nosso estudo aqui do nosso lar, que o tom que impera lá em nosso lar é a gentileza, é a boa vontade, é esse esforço que todos fazem, né? Pra pensar no bem. O que não denota, quer dizer, uma coisa diferente da outra, a bondade da gentileza, porque, por exemplo, o livro Voltei, o irmão Jacó, ele é bem o exemplo disso, uma pessoa muito boa, uma pessoa que fez o bem, coragem, muito corajoso, ajudou muita gente, enfrentou muita gente durante uma pandemia de gripe espanhola, de uma época de ignorância, de ciência total, ele botou dezenas de pessoas dentro da casa dele, né? A gente vê pelo Covid e pela AIDS há pouco tempo atrás também, conta discriminação, né? Em cima disso, e com toda a informação que a gente tem. E ele enfrentou muita gente, ajudou. Quando ele desencarnou, ele sem luz, ele brilhava, porque a luz era questão do sentimento que vem de dentro, não é? Então, apesar de ele ter ajudado, foi, desencarnou, sendo amparado pelo doutor Bezerra de Menezes, tudo mais, foi para a colônia, foi, a casa dele estava pronta, a filha dele teve merecimento e tudo. Mas é o jeito, é o que a Tereza também deve estar colocando nesse sentido, da gentileza. O André Luiz está aqui num quadro... Ele era áspero com as pessoas. Isso que eu queria falar, ele era áspero. Então, esse é diferente, porque aqui, nós estamos vendo um grupo de visitantes que trocam ideias na Copa das Aves, a gentileza e tudo. Mas está todo mundo desencarnado. Todo mundo vai ali, esse povo aqui vai reencarnar. Aí vem a luta. Por isso que os Espíritos dizem da necessidade da reencarnação, porque é aí que a gente evolui. Na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, deixa eu pegar aqui, a necessidade da encarnação, nessa questão que nós estamos falando, deixa eu pegar aqui, 134, peraí, deixa eu achar. 134 que eu vou achar, está aqui, está aqui. Qual o objetivo da encarnação... Ali, desculpa, 132, errei o número. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A resposta é mais longa, mas isso nos interessa por raciocínio aqui. Então, a gentileza está aqui, a colônia é a colônia de refazimento, é necessário esse ambiente. A gente leu em capítulos anteriores, lá no começo, da obrigatoriedade de todo mundo treinar o pensamento no bem. Então, é necessário, porque é uma colônia que está refazendo o espírito que errou. São espíritos falidos que estão ali. Para novos refazimento, novo aprendizado, reaprendizado, a maioria ali, grande maioria são reaprendizados, aprendendo novamente, para poder ter outra oportunidade de outra encarnação. Cada um no seu caso particular. Então, essa questão da amenidade, da questão da calmaria, do ambiente, da confraternização que existe, esse é o treinamento que está tendo aqui. nós tivemos, não vai dar tempo de falar, deixa eu no próximo lugar, vai já dar os exemplos nossos aqui. Mas é isso, né? Então, a lição que ele está passando para nós é essa aqui também, no sentido de dizendo que o ambiente é muito bom e tem que se aproveitar, o que nós temos que fazer aqui também. Nós estamos terminando o tempo, né, Tereza? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos, fique com Deus. Muita paz de Jesus, que os bons espíritos possam abençoar a todos aqueles que nos ouvem, a toda a humanidade. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz.